Deixa eu falar com o Marcel Mercúrio, o Marcel ao vivo tem mais informações. Um suspeito de envolvimento no assassinato foi preso nessas últimas horas. Onde é que aconteceu a prisão, Marcel? Cristiano, aconteceu tudo em Ponta Grossa, foi na manhã de hoje. Agora há pouco aconteceu a prisão do homem suspeito, Cristiano, de ter cometido esse assassinato contra o próprio colega. Olha a situação que aconteceu. Criaram junto, os dois, desde a infância, junto, os dois amigos, os dois colegas. O Jaciel, a vítima, Cristiano, falou bem assim, vou contar para você, meu amigo. Se criou junto, temos aquela irmandade, sua esposa está te traindo. Ele não gostou, Cristiano, do amigo ter avisado que estava sendo traído. Falou o seguinte, não, você está mentindo para mim, vou matar você. E começou várias ameaças. No último dia 10 desse mês, segundo as investigações, ele cumpriu isso. Foi em volta da residência do seu próprio amigo de infância, chamou ele pelo nome e executou. Essa Câmara de Segurança pega ele, mais um comparte chegando, chamando o rapaz ali pelo nome e depois disso efetuando vários disparos e tirando a vida do próprio amigo de infância. Cristiano, o delegado doutor lá de Ponta Grossa conseguiu, então, os mandados judiciais e depois disso, na manhã de hoje, conseguiu também aprender uma arma de fogo. Segundo o delegado, pode ser a arma utilizada no crime. O delegado deu detalhes à nossa equipe. Acompanhe o que diz o doutor dessa situação. Foi deflagrada, na manhã de hoje, uma operação da Polícia Civil de Ponta Grossa na tentativa de se esclarecer completamente as circunstâncias da morte de Jaciel Fernando que ocorreu no último dia 10, no bairro Boa Vista, aqui na cidade de Ponta Grossa. As investigações apontaram que este crime teria sido praticado pois Jaciel teria dito a um colega de infância, que é um dos suspeitos, de que sua esposa o estaria traindo. Este indivíduo, que não acreditou nas informações de Jaciel, passou a ameaçá-lo de morte e, de acordo com as investigações, veio a matá-lo por conta disso. As investigações apontaram ainda que este crime teria contado com a participação de outras pessoas. Por isso, foi dado, na manhã de hoje, cumprimento a três mandados de busca e apreensão na tentativa de apreensão de objetos que possibilitem esclarecer completamente o crime. Em uma das residências, foi encontrado uma arma de fogo de calibre .38 que acabou resultando na prisão em flagrante de um indivíduo de 25 anos. As investigações apontaram ainda que este crime teria contado com a participação de Matheus Ferreira, de vulgo Melinho. Este indivíduo, que atualmente é considerado foragido, teria sido um dos executores da morte do Jaciel. Por isso, pedimos para a população que, acaso tenham alguma informação deste indivíduo, seja repassado imediatamente às autoridades. Que situação, hein? Avisou o amigo de traição, o amigo de infância, sobre a traição e pagou com a vida por isso, hein?